Estava nesse momento local e eu creio que todos gostaram, sabe? Que Deus abençoe a todos. No ano que vem tem mais, vamos estar trabalhando em padramento desses jovens, porque eles nunca cresceram mesmo. Muita gente famosa vai sair desse, assim como o Babi e muitos outros que já saíram. Muito obrigada, gente! Obrigada mesmo pela presença de cada um dos padrinhos. A Burgela que casou o assessor dela com a minha loja. Muito obrigada. Toda, todos estragados. Não vou falar novo porque eu não quero mecarar com vocês. Que vocês continuem predicando, porque é muito importante a gente fazer pessoas felizes, dessa ocupação, desse jovem. Feliz para eles! Obrigada! Obrigado, Edna. Obrigado pelo convite, Edna. Obrigado a toda a equipe que trabalhou. Eu acho que a equipe de ministro que nós também, né? Também nos viu. Quero também agradecer a minha equipe, que é isso, Sábio. Todos estragados. 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 Todos estragados.